A Polícia Militar já prendeu quase 100 pessoas em apenas 10 dias de operações no litoral do Estado. Quem tem as informações ao vivo pra gente de Guaratuba é o repórter Eric Mota. Eric, boa noite pra você. As atenções também se voltam pros banhistas que lotam as praias, inclusive que anoitecer bonito aí em Guaratuba, né? Boa noite. Anoitecer bonito aí em Guaratuba, né? Boa noite. Boa noite, escola, Simone, a todos que nos acompanham. Exatamente, vou até sair um pouquinho aqui da câmera, pra vocês verem, esse anoitecer realmente está um pôr do sol muito bonito aqui em Guaratuba. Estou aqui na altura do quiosque 13, escola. E olha, a movimentação está intensa o dia inteiro, agora as areias estão bem mais vazias, mas aqui o calçadão segue com muitas pessoas se exercitando. Está com uma movimentação muito intensa durante todo o dia. Na travessia do ferry boat, o tempo médio de espera é de 30 minutos, tem sim uma certa fila ali, mas é uma passagem consideravelmente rápida, se comparada a como estava ali há uns dias atrás. Outra observação importante, escola, é com a segurança, inclusive das crianças. Com toda essa movimentação, dobra-se a necessidade de atenção, cuidado com os pequenos. Por isso, a Polícia Militar está distribuindo pulseiras de identificação das crianças. A gente conversou com a porta-voz da Polícia Militar, da Operação Verão Maior, aqui no litoral, e a gente ouve agora o que ela disse. Com esse aumento de pessoas na praia nessa época, então a gente tem que ter bastante cuidado com as crianças nessas aglomerações. E até por isso que a gente continua com as nossas ações de distribuição de pulseirinhas. Então orientamos os veranistas que tragam as crianças até os nossos policiais para que eles coloquem a pulseirinha de identificação. E de uma maneira geral, o veranista nessa época do ano fica mais atento, mais relaxado. Então tomar cuidado com seus pertences, com pequenos furtos e também fazer parte da sua própria segurança. A polícia fez, até esse momento, desde o último dia 17, quando começou a Operação Verão, 98 prisões aqui no litoral. Sendo 12 cumprimentos de mandado de prisão e outras 86 prisões em flagrante. Outra observação... Estão com caixas de som com volume muito alto. Já foram 141 pessoas autuadas. Inclusive, presenciei algumas, de certa forma, blitz feitas pela polícia nas areias. Agora, por último, escola, informação de última hora. Às 5h40, o corpo de bombeiros foi acionado por um afogamento em Balneário Atami, a cerca de 2,5 km do posto guarda-vidas. A vítima era um homem de 33 anos. Esse homem teve parada cardíaca, mas a parada cardíaca ali foi revertida e ele foi encaminhado, portanto, ao hospital regional daqui do litoral. Vale relembrar, cuidado sempre na hora de entrar no mar. Essa notícia acabou de ser divulgada pelo corpo de bombeiros. Eu volto para o estúdio.